Você faz quantas, Cris? Ixi, babou tudo, hein, Cauê? É, rapaziada, deu ruim pra mim aqui, não conseguiu o credenciamento. Comprei ingresso do cambista. Você faz quantas, Cris? Três. Donati negociando a cerveja pra nós. Vinte, né? Não, vinte não. Fecha vinte, fecha vinte. Vinte gols. É, Donati, não tá dando pra negociar cerveja hoje em dia, mas não. Cara, hoje em dia a gente... Eu fiz um curso de negociação, de precificação de cerveja na rua, mas hoje os vendedores são mais espertos que a gente. Tá, tá difícil. Muito difícil negociar. Jogo duro. Cerveja. É, rapaziada, aconteceu aqui um imprevisto muito grande, né? A gente chegou aqui nos arredores do Allianz Parque. O Batata entra com credenciamento. Acontece que o credenciamento acabou há meia hora atrás. E o Batata, nesse momento, tá sem ingresso na bilheteria. Momentos tensos, a gente não sabe o que vai acontecer. É muito provável que o Batata fique de fora dessa semifinal. Vou tentar comprar aqui na bilheteria. Se não tiver, amigão, vou ficar fora do jogo. Torcem por mim aí, rapaziada. Dei a comprar aqui superior sul por 90. Cambista ofereceu central por 80. Então, vamos voltar agora para Turiasul pra gente entrar na central, mano. Faltando cinco minutos pra começar o jogo. Tô cansado, hein? Cinco minutos pra começar o jogo. Fila comendo aqui. Rapaziada, já estamos atrasados pra caralho. E o Cauê foi em mim, já. Central-Oeste, cambista. Ajudou a TV Almeida Verde. Vixe, esse bagulho começou, hein? E aí, Cauê, acabamos de chegar. Acabamos de chegar, rapaziada. Não deu tempo de pegar o gol direito. Mas tá valendo. Vamos pro bandeirão de novo nessa porra. Vixe a bandeirão. Corbett, Corbett. 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 Semana gol do Palmeiras, segundo ataque perfeito, segundo ataque de almanac, mas tudo está impedido, pelo menos foi o que a vitragem apontou aí. E aí mano, empate com o Bragantino, parecia que estava impedido, em definição agora, válido, 1x1. E aí 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 Boa Dudu, valeu, Rony, seu beimão. Que bolão do Dudu, hein rapaziada, Dudu é foda, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí rapaziada Escreve aí pro Donati Desejando boa sorte pra ele aí Pra ele não chorar O dia do Fico do Abel O dia do Fico do Abel E o dia do despedido do Donati Grande abraço Deixe seu like Ative o se inscreve no canal E é nóis Falou